Oi pessoal, tudo bem? Tô me olhando, já tô ficando com vergonha. Eu tô aqui em Campinas hoje, eu tô no Lago do Taquarau e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Hoje tá um dia de sol lindo, então a gente resolveu passear no parque. Hoje é sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2014 e eu tô na marcha lenta porque, né, depois de festa todo mundo fica assim. Então eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do parque e eu espero que vocês gostem. Até daqui a pouco. Olha só quem tá comigo, o Roger. Fala oi, Roger. Oi, gente. Oi. O Tiquim. Oi. O Jonathan. Oi. E o mais gato de todos, meu namorado. E tá bem sol hoje aqui, gente. Tá bem quente. Vai lá, amigo, lá em cima. Ai, nossa. Tchau. 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 Olha, pessoal, que legal. Tem um laguinho aqui, olha, com os patinhos. Nossa, e aqui é bem, tipo, essa área é bem fechada, assim, sabe? Tipo um mata, mais ou menos. Mas é bem gostoso, sabe? Bem fresquinho. Olha que bonitinhos os patinhos. E, nossa, eles não têm medo da gente. Olha a lagoa. É bem verde. Olha, gente, esse bichinho aqui, vou tentar chegar perto. Aí ele me ataca. Calma, não fica com medo. Olha a lagoa. Olha a lagoa. Pssst. Olha a lagoa. Olha a lagoa. Então, pessoal, olha só. Aqui é um espaço para... Que acontece eventos, shows, assim. Achei legal, né? Já estou morrendo de calor aqui, gente. Sério, vem com a roupa confortável e fresquinha, porque o calor não está fácil. Olha a lagoa. Quase no Central Park, né? Olha aí, os prédios e a natureza. Olha aí. Pessoal, a gente vai agora lá naquele barco. Acho que tem uns pedalinhos ali na frente e eu vou mostrar para vocês. Eu acho que não é só em Rondônia que faz 42 graus, né? Dá uma olhada no termômetro. E aqui é a área dos pedalinhos e tal, mas não está funcionando hoje. Não pode faltar, né, o picolé... Para refrescar, né? E é bom comprar água, gente. Se hidrate muito, porque nesse calor a gente sempre tem que se manter bem hidratado. Vamos procurar um lugar legal para sentar e para descansar um pouco, porque a gente já andou bastante. Tem uns passarinhos aqui também. São bem bonitinhos. Olha que legal. Uma musiquinha, um chafariz... De boa. Ai, que delícia. Isso é muito relaxante. É, gente, aqui é bem refrescante mesmo. Olha o arco-íris também. Arco-íris, olha o barco. A gente está querendo ir lá. Eu só não sei se dá para entrar nele e subir lá, mas eu acho que sim. Vamos lá, quer ver. Vamos lá. Onde que estão essas caixinhas de som? Parece que estão vindo ali do chafariz, né? De baixo, de lá. Sério? Nossa, que legal. Ai, agora refrescou. Eu quero ficar aqui, cara. Ai, bem fritinho de água hoje. Gente, aqui tem uma das aves mais lindas que eu acho. Pavão. Mas é bem difícil encontrar eles com as plumas abertas. Mas eu já tive essa sorte. Olha que lindo. Olha aquele ali pendurado. Pendurado. Olha o que é, Luiz. Você já teve a sorte de ver aberto, Roger? Eu já. É muito raro. Eles ficam todos mitis. Oi, pessoal. De novo aqui. A gente chegou aqui no navio, mas não vai dar para entrar, infelizmente. Mas eu vou filmar ele pertinho para vocês verem como é que é. Achei bem bonitinho. Eu acho que eles abrem às vezes, né? Porque tem uma cordinha ali. Está fechado agora, meu amor. Eu acho que a gente atravessou, né, amor, o parque inteiro? Mais ou menos. Não, assim, a gente atravessou, não andou ele inteiro, porque ele é muito grande, gente. Sério. Olha, deve ser super legal entrar ali, né? Sim. O horário, não sei. Aqui, ó. Tem que ser com supervisão. Vamos lá. Eu tenho um feliz, se não vira, você vai ver na boteca. É. Não, é para escolas, né? Não fala o valor, né? Se paga ou se é público. Vai público. Muito legal. Ah, pessoal, acho que vale a pena vir conhecer o parque, assim, sabe? É um contato com a natureza que você vai ter. E é um ótimo passeio para a família, para correr, para fazer exercícios físicos. É isso. Olha ali que legal. Será que aqui dentro também tem coisas, assim? Tipo, será que é uma casa? Hã? Vocês já entraram aqui? Ah, eu entrei no antigo. É, é tipo uma casa? Não, você entra lá dentro, você vai entrar dentro da coisa de coisinha, entra aqui embaixo, onde tem essa janelinha. Não, é tipo um navio lá dentro, vai ser baixo, não é tão baixo. Não é navio, é um veleiro. Isso. Aí vai ter um pacuinho lá dentro, vai mesmo. Aí você vai lá na ponta mais maior que tira foto, que é Titanic. Pessoal, é muito importante você se hidratar. Então, eu já garantei aqui minha água de coco e tal, uma delícia. Fica aqui na entrada do parque. Eu acho que dentro não tem. Então, procura-se nas entradas principais que você vai encontrar essa água de coco. E é muito docinho, é muito doido. Oi, pessoal. Agora a gente já está indo embora aqui do parque. É bem grande mesmo. A gente acha que não andou nem na metade dele. E o que você achou, amor, do parque? Fala um pouco. Bem bonito, né? Bem grande, arborizado. Eu acho que todas as cidades deviam ter um parque, assim, sabe, no meio, para ter um contato com a natureza e tal. E acho que agora a gente vai no shopping, o Galeria, em Campinas. E eu acho que eu vou mostrar para vocês se a minha bateria colaborar. Então tá, vocês perceberam o quanto está sol aqui. Eu estou muito cansada. Está com 42 graus. É, a gente andou bastante já. E graças a Deus está chegando a Estaziana Neto. Então, qualquer coisa, eu volto a falar com vocês. Um beijo. Um beijo.